Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Eurocomics, o canal do YouTube que é dedicado ao quadrinho europeu, principalmente as BDs, né, que tem sotaque francês e vem principalmente da França e da Bélgica, mas em breve estaremos falando sobre uma BD suíça de autor francês, aguardem! E hoje a gente vai estar falando sobre esse lançamento do Pipoca em Nankin, que é A Grande Odalisca, que foi feito por um trio badaladíssimo do quadrinho europeu. Na verdade, A Grande Odalisca vem parcialmente das mãos do aclamado Bastian Vivès, um dos mais jovens e talentosos autores franceses. A gente conheceu o trabalho do Bastian em O Gosto do Cloro, que chegou a sair em português pela leia em 2013, com cores que tendiam assim para um certo azul esverdeado piscina, que era onde a aquática trama se passava. O Gosto do Cloro levou o prêmio de revelação no Festival Internacional de Quadrinhos de Angulême em 2009. E o que nos encantou no Bastian Vivès foi o seu traço suave e bem despojado, que conferimos depois, em 2018, pela editora Nemo, em preto e branco, no belíssimo Uma Irmã. É dele também Amitié Etroite, inédito por aqui. O Bastian Vivès, como a gente já falou, é bem jovem. Ele nasceu em 1984 e estudou animação e design gráfico. A outra dupla de autores que está por trás de A Grande Odalisca é formada por Florin Rupert e Jérôme Murlot, de A Técnica do Períneo. Os dois se encontraram em Dijon, na Escola de Belas Artes de Dijon, em 1999, começando efetivamente a trabalhar juntos em 2002. Rupert e Murlot, da mesma forma que o Bastian Vivès, também foram premiados no Festival de Angoulême, em 2007, pela obra Pannier de Sange. E esse grupo de feras se reuniu para criar uma aventura cativante, extremamente cinematográfica e cheia de ação, adrenalina e toques de humor. Muitas vezes um humor negro, né? Em que Alex e Carole são duas sensuais assaltantes de altíssimo nível que já encararam diversas missões complicadas, como o assalto ao Museu de Orsay, logo no começo da HQ, em que levam o quadro impressionista O Almoço na Relva, de Claude Monet. Agora decidem roubar a grande odalisca, obra-prima de Jean-Auguste Dominique Ingres. Essa pintura, em exibição no Louvre, foi encomendada pela rainha Carolina de Nápoles, irmã de Napoleão. E o desafio dessa vez vai ser tão grande que as duas vão precisar de uma terceira integrante para ajudar. Agora você imagina o que o trio vai ter que inventar para burlar a segurança do Museu do Louvre e chegar a seu objetivo. Não tem balões com muito texto nesta HQ que privilegia o visual com lindas imagens de Paris e cenas externas e internas do Louvre, o maior museu de arte do mundo. E as cores de Isabelle Merle dão suavidade a uma trama digna da tela quente da TV. Prepare-se para cenas de lutas, explosões, tiros e velocidade, curiosamente, sem nenhuma onomatopeia, mas bastante eletrizante. Vale muito a pena, então, se deslumbrar com a belíssima arte da HQ em capa dura, emborrachada, luxo puro, que vai ter uma sequência no Brasil no começo de 2020, chamada Olimpia, a ser lançada também pelo Pipoca e Nanquim. E vocês estão vendo aí no cenário que eu coloquei estrategicamente os Túnicas Azuis ao lado de A Grande Odalisca, os Túnicas Azuis que também são personagens da editora Dipui. E, para fechar, A Grande Odalisca teria se inspirado ligeiramente no desenho animado japonês Cat's Eye, dos anos 1980, criado por Tsukasa Ojo. Cat's Eye surgiu anteriormente como mangá entre 1981 e 1985, trazendo as aventuras de um trio de irmãs ladras. Então é isso, vale muito a pena conferir A Grande Odalisca do Pipoca e Nanquim disponível na Amazon. Até o próximo episódio do Eurocomics. Tchau, tchau!